Olá pessoal, o Edson de Souza aqui mais uma vez. Esse é o vídeo 4 da Jornada do Investidor. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre swing trade e day trade. São duas modalidades de investimento muito utilizadas no mercado, onde os investidores buscam rentabilizar os seus investimentos em um curto período de tempo. Então eu vou explicar alguns conceitos para vocês, para que vocês venham a entender o sentido e o funcionamento desses dois tipos de operações. Essa aqui é uma plataforma de negociação, a MetaTrader 5. Então é uma plataforma muito utilizada pelos traders profissionais no mercado. Lógico que existem outras. Eu estou aqui na minha conta demo. Essa plataforma aqui é uma conta de demonstração, não é uma conta real. O importante é mostrar como é o funcionamento do day trade e do swing trade e não mostrar ganho de dinheiro. Então para que a gente venha a entender. Day trade significa operações de compra e venda no mercado financeiro. Realizadas no mesmo dia. Então ou seja, o investidor pode estar comprando um determinado papel ou um determinado ativo por um preço realizando essa operação minutos ou horas depois, mas sendo no mesmo dia. Qual é a diferença do day trade para o swing trade? O swing trade dura de dois a mais dias, podendo levar alguns dias, semanas ou meses. A diferença principal é que no day trade você pode usar uma alavancagem. O que seria essa alavancagem? Nada mais é que você operar algum determinado ativo, alguma determinada ação com dinheiro que você não tem. A corretora te fornece essa alavancagem, você podendo operar, no caso das ações, até 25 vezes mais o valor que você tem usado como garantia na corretora. E assim você tentar potencializar o retorno dos seus investimentos naquele dia. Para a swing trade, normalmente não é comum se usar alavancagem, principalmente em ações. Normalmente os investidores vão comprar uma quantidade determinada de papéis, seja de ações, por exemplo, ações da Petrobras, do Itaú, do Bradesco, e esperar aquele período para que ela venha rentabilizar, realizando assim o seu lucro ou prejuízo, dependendo do movimento do papel. Então nós vamos começar primeiro pelo swing trade, depois nós vamos falar um pouco e mostrar um pouco sobre as operações em day trade. Então aqui na plataforma, se vocês repararem aqui embaixo, no dia 7 de junho, no dia 7 do mês 6, eu abri algumas operações montando uma carteira para essas operações de swing trade. Hoje é dia 23 de julho, praticamente um mês e meio depois, e nós vamos dar uma olhada aqui nelas, gráfico a gráfico, e vamos mostrar também aqui na nossa planilha de controle para saber como fluiu essas operações e ver a rentabilidade que ela nos proporcionou nesse período. Então eu montei aqui uma carteira com nove ações, lembrando e sempre frisando uma observação para todos. Nenhuma das empresas ou ações que eu mostro aqui nos vídeos, significa ou configura cal ou recomendação de compra ou venda. Os vídeos são totalmente educacionais para mostrar a vocês como é possível buscar uma rentabilidade em determinado período. Então essa carteira que eu montei foi os papéis que eu escolhi na época para poder fazer o investimento para estar gravando o vídeo hoje. Não teria como eu só mostrar para vocês no sentido de eu comprei aqui e vendi aqui. Então eu fiz a compra realmente aqui, lógico, na plataforma de demonstração, não tem dinheiro real envolvido, mas mostrando que é possível você fazer uma rentabilidade em determinado período. Então está aqui os papéis que eu escolhi, foi Banco do Brasil, Bradesco, Itaúsa, Santander, Banrio Sul, Congás, Ambev, VEG e Queiroz Galvão. Foram nove papéis para montar essa carteira com lote de 100 em cada um, nós precisaríamos de R$ 21.177 na época. É um valor adequado para quem está querendo fazer esse tipo de operações. Lógico que é possível você fazer um Swig Trade com um valor menor, escolhendo menos papéis, papéis até mais em conta, mais baratos, e você tentar buscar rentabilizar o seu capital naquele curto espaço de tempo. Então aqui eu montei essa carteira e nós vamos mostrar agora graficamente para que a gente possa dar uma olhada e depois vamos preencher aqui os preços atuais das ações hoje para que a gente possa ver o resultado da nossa carteira nesse período. Então vamos aqui para a plataforma, esse gráfico aqui é do mini dólar, eu vou falar depois sobre ele mais para frente um pouquinho, sobre Day Trade e também sobre ações em módulo Day 3. Então vamos olhar aqui, Banco do Brasil, vocês podem reparar a curva que o ativo fez ao longo do tempo. dia 7 do 6 foi mais ou menos aqui, vocês olharem aqui na barrinha aqui, tem a data, está aqui, foi justamente aqui que eu comprei. Lógico que existe uma questão de análise, ela estava batendo aqui em uma região de suporte e está aqui no período de um mês e meio, nós estamos aqui com lucro no Banco do Brasil de R$ 690,00, tá bom? Bradesco, o movimento dos bancos normalmente são muito parecidos, nós estamos aqui com R$ 297,00 no momento de lucro, Itaúsa também, mesma questão de análise da região de suporte, foi uma queda muito forte que teve até inclusive na bolsa inteira, estamos aqui com R$ 133,00 na Itaúsa, Santander R$ 290,00, Ban Rio Sul R$ 205,00, com gás R$ 463,00, Ambev nós estamos tendo aqui um leve prejuízo, deixa eu abrir aqui o gráfico da Ambev, Ambev, então está aqui, Ambev foi comprada mais ou menos nesse dia, estava buscando também uma região de suporte onde ela já tinha testado outras vezes, ela teve uma queda mais acentuada, voltou a se recuperar, mas ainda está em queda, então nós estamos tendo um prejuízo de R$ 34,00 na Ambev, O que eu quero mostrar isso para vocês? Porque nem todas as ações que vocês vão escolher, significa que ela vai fazer aquele movimento, quando você vai fazer uma compra de uma ação, a expectativa que no momento da compra, seria que ela voltasse para rentabilizar, assim como fez as outras ações, porém vocês podem ver que ela teve uma queda e agora teve uma recuperação, aqui no ponto que ela se encontra, ela pode cair muito mais, ou de repente ela voltar a rentabilizar, por isso são operações que nós costumamos dizer que envolvem um grau certo de risco, então é preciso um estudo mais aprofundado, uma análise gráfica para você tentar enxergar alguns padrões gráficos, nós não vamos nos ater a esses detalhes, só quero mostrar para vocês como funciona a operação e a maneira que você pode rentabilizar o seu capital, então fechando aqui com R$ 2.739,00 nas operações das 9 empresas que nós temos na carteira. Eu vou fazer agora a atualização aqui da planilha, para que a gente possa enxergar, visualizar a rentabilidade dela no período, aqui foram os preços de entrada, que eu comprei elas na época, no dia 7 do 6, a quantidade de ações de cada empresa e o total investido. Então vamos ver agora, deixa eu puxar a plataforma para a minha tela aqui do lado, para que eu possa preencher os valores dela aqui, então vamos lá. Banco do Brasil está R$ 32,92,00, Bradesco R$ 30,43,00, Itaúsa R$ 10,64,00, Santander R$ 33,54,00, Banril Sul R$ 16,28,00, Congás R$ 61,31,00, Ambev R$ 18,71,00, VEG$ 18,89,00, Queiroz Galvão, que aqui é a EGEP, R$ 16,48,00, perfeito. Então está aqui, para que a gente possa entender, está aqui normalmente os preços da última cotação da ação, é o preço de venda dela, está ok? Vocês podem reparar que é a Ambev, preço da Ambev R$ 18,70,00 agora no momento, R$ 18,70,00 aqui, para que a gente possa entender como funciona. Então o dinheiro investido no total, nessa carteira teórica aqui que a gente fez essa simulação de um swing trade, foi R$ 21.177,00, a carteira teve o total de rentabilidade nesse um mês e meio de 12,95%, nos gerando um lucro de R$ 2.743,00, um ponto importante também, pessoal, para que a gente venha entender, está é uma questão das ações. Se eu movimento as ações acima de R$ 20.000,00 dentro de um mês, o lucro que eu tiver, esse lucro, por exemplo, ele vai gerar imposto de renda, está bom? Se você faz a venda de ações em operações normais, que é o swing trade, operações normais, é tudo aquilo que não é day trade, está bom? Então passou de um dia de negociação, se você fizer movimentação financeira acima de R$ 20.000,00, dentro de um mês com lucro, você vai pagar o imposto de renda de 15% sobre o lucro. Se essas operações aqui fossem abaixo de R$ 20.000,00, por exemplo, na hora da venda, eu vendi R$ 19.900,00 e tive lucro, o lucro eu não teria incidência de nenhuma de imposto de renda, está bom? Então, acima de R$ 20.000,00, como nós movimentamos aqui na suposta venda, eu não fiz a venda, mas se a gente fosse vender hoje, eu teria imposto de renda de 15% sobre o valor do lucro, está bom? Para que a gente venha a entender. Então, o Banco do Brasil, nós compramos ele na época R$ 26.02,00, ele se encontra em R$ 32.92,00, o que nos dá uma rentabilidade de R$ 26.52,00 do ativo, da ação. Em relação à carteira, no peso dele, foi 3,26%. Bradesco comprou uma R$ 27.43,00, se a gente vendesse hoje a R$ 30.43,00, teríamos aqui 10,94% de rentabilidade, de acordo com o peso da carteira, 1,42%. E assim, teve a nossa Itaúsa aqui, com 14,29%, 0,63% na carteira, Santander, Ambev, que é a que estamos tendo um pequeno prejuízo, nós teríamos comprado a Ambev na época R$ 19,04,00, hoje está custando R$ 18,71,00, com queda de 1,73, tá? Então, uma queda aqui com o peso na carteira de 0,16%. Fechamento da nossa carteira, dentro de um mês e meio, desde o dia 7 do mês 6 até agora, estaríamos com 12,95% de rentabilidade. Então, uma rentabilidade muito boa para um período de um mês e meio. Então, Swing Trade, ele te proporciona isso, você tentar buscar uma rentabilidade acima da média no mercado. Então, se você faz aqui, a cada um mês e meio, um mês, 7%, 8% durante o ano, você consegue mais do que dobrar o seu capital, tá bom? Então, essa daqui foi a estratégia usada para Swing Trade, espero que vocês tenham entendido. Então, olhando e visualizando, você vai, o Swing Trade, a expectativa que você tem é de comprar em determinado ponto e esperar a valorização daquele ativo para você poder fazer a venda e trocar. Lógico que, aquelas pessoas que procuram fazer o investimento para mais longo prazo, ou seja, ser sócio da empresa e ter uma carteira geradora de renda, ele não vai fazer esse tipo de investimento, como é o meu caso, tá? Eu não faço essa operação, estou aqui para mostrar para vocês como funciona e é possível você rentabilizar, porém, não é tão simples, tá bom? Nós vamos falar agora um pouco sobre Day Trade. Eu vou mudar para outra plataforma, tá ok? E vamos mostrar para vocês algumas operações e o mercado está aberto. Ainda vou mostrar para vocês também como faria essas operações agora ao vivo, tá bom? Então, pessoal, estamos aqui agora na plataforma Trade Trader, tá bom? Também é uma plataforma, é uma conta de demonstração, tá bom? Então, eu não estou operando aqui dinheiro real para mostrar para vocês. E agora vamos falar um pouquinho sobre Day Trade, tá? Normalmente, o trader, quando ele quer fazer tipo de operações dentro de um dia, é justamente porque ele pretende alavancar o seu capital, né? Ou seja, ele procura buscar uma rentabilidade acima da média usando um dinheiro que não tem, tá bom? Então, esse é um sistema que é muito utilizado pelas corretoras, né? Que é um sistema de garantia, onde a corretora te oferece uma alavancagem, tá? Então, para que vocês venham a entender, esse daqui é o gráfico do mini dólar, tá? É o contrato de dólar futuro, tá? Com o código WDOQ18, tá bom? Então, como funciona a questão de operações aqui no dólar futuro, tá? Para que a gente venha a entender. O dólar, a cotação dele aqui, está em mil dólares, né? Então, ou seja, nesse momento, o dólar está 3,79, tá ok? Com o contrato de mil dólares, então aqui tem 3.793. Quando você vai fazer uma operação, né? No mini contrato de dólar, você está operando, né? O volume total de 10 mil dólares. E você precisa de uma garantia na corretora, né? De 25 reais para um contrato, né? Para você ver como é que são operações alavancadas, né? Você com 25 reais, você consegue operar um contrato de dólar futuro, né? De mini dólar futuro, que corresponde a 10 mil dólares, tá ok? Então, cada variação que o dólar tem aqui, você está vendo aqui, ó, 73793, 50. Ele vai mudando, ele se movimenta de meio em meio ponto. E cada meio ponto com um contrato de dólar, corresponde a 5 reais de variação, tá? Um ponto fechado, ele corresponde a 10 reais. Para vocês entenderem como funciona. Então, se eu pegar e fizer uma operação com um contrato aqui e conseguir 3 pontos, né? 2,5 pontos de dólar, eu consigo o total de lucro de 25 reais. E a margem que eu precisei de garantia para essa operação foi de 25 reais na corretora. Então, ou seja, eu fiz 100% do meu capital em alguns segundos ou alguns minutos. Então, eu já fiz algumas operações, né? Aqui hoje mais cedo, vou mostrar para vocês, para que vocês venham entender, tá? Então, foi logo aqui, né? O dólar teve a sua abertura no dia de hoje. Ficou congestionado aqui, né? Numa congestão, formando aqui um triângulo. No rompimento dele, eu fiz aqui uma operação, né? Voltando em outra congestão aqui, mais ou menos nesse local que eu fiz outra operação. E mais duas ou três operações aqui em cima, tá? Com esse total. Só quero mostrar para vocês o relatório aqui de performance, para vocês entenderem como funciona essa questão, tá bom? Então, aqui são as operações que eu fiz hoje de manhã. Eu vou abrir algumas operações agora, ao vivo, né? Para vocês entenderem e conseguirem enxergar, né? Visualizar a questão do volume financeiro. Então, para que vocês venham entender, a operação máxima que eu fiz no dia de hoje foi com 10 contratos, né? Em uma operação. Para esses 10 contratos, né? Eu precisaria de uma margem na corretora de 250 reais, tá bom? Fiz aqui 5 operações, né? A primeira operação aqui me deu 50 reais de lucro. A segunda, 75. A terceira, 200. Outra eu saio aqui, que nós chamamos de stop gain, né? A operação não evoluiu, voltou, mas eu ainda saí no lucro. E mais umazinha de 10 reais. Fazendo um total de 340 reais. E eu precisaria, para fazer essas operações, ou seja, de 250 reais de margem, tá? Então, eu teria feito mais de 100% do meu capital nessas operações, tá ok? Normalmente, quando o trader, né? Ou o investidor, pretende fazer operações no mesmo dia, né? Ele precisa de uma análise mais aprofundada, tá? Então, ele precisa estudar gráficos, entender como funciona a volatilidade do ativo, entender alguns padrões gráficos, ou se vai usar indicadores, ou algumas escolas técnicas, né? Para poder fazer esse tipo de operações. Como se trata de operações alavancadas, né? Uma coisa que eu recomendo a todos, né? Se você tem investimentos para longo prazo na sua corretora, né? Você usar uma corretora diferente para você fazer suas operações de trader. Por que você está falando isso, Hector? Porque justamente, né? Se o mercado tiver uma volatilidade muito alta, como às vezes costuma acontecer, e por ventura o seu stop não for acionado, né? Ou não der tempo de você ser estopado, a sua garantia na corretora acabar, tá ok? Ou você for zerado, né? Tarde pela corretora, né? Você pode ter os seus investimentos como garantia, tá bom? Então, é recomendado. Se você vai ter um investimento, você fazer suas operações de trade, né? Uma conta diferente ou em corretoras diferentes, tá bom? Então, vamos mostrar agora para vocês, para que a gente venha ter uma ideia, como funciona aqui a operação, né? Só para vocês entenderem, né? E ver a flutuação aqui do financeiro. Então, se eu entrar aqui numa operação agora, por exemplo, se eu fizer uma compra aqui de um contrato, vamos ver se ele vai pegar aqui a minha ordem, pronto. Fiz aqui a compra de um contrato, tá bom? Então, conforme a variação ou a movimentação do mercado, eu vou tendo a oscilação do meu capital, né? Ou seja, da operação que está em aberto naquele momento. O dólar aqui teve uma variação negativa, então eu estou com menos 5 reais nessa operação. Caiu mais um pouquinho, estou com menos 10 reais. E assim porque eu estou com um contrato, né? Imagina se eu, por exemplo, ó, tá vendo? Deu uma queda maior, estou com menos 20. Imagina agora se eu estou com 10 contratos. Eu estaria com menos 200 reais na operação. Só para vocês entenderem como funciona a questão da alavancagem, que com apenas 25 reais, que seria o que eu precisaria para operar esse contrato, praticamente eu já estaria zerando o meu capital todo na corretora. Então, da mesma forma que você consegue rentabilizar, também tem o risco de você perder todo o seu dinheiro, tá bom? Então aqui, ó, estou com menos 20 reais na operação. 20 reais significa que o dólar caiu 2 pontos, né? Eu entrei aqui em 3793, ele está em 3791 agora, caiu 2 pontos. Se ele caísse mais meio ponto agora, para 3790,5, se eu tivesse somente o dinheiro da margem, eu seria zerado nessa operação. Acabaria. Lógico que a gente nunca opera, se você for operar, você nunca vai operar com a margem no limite. Se você vai operar com um contrato, você vai operar pelo menos com 300 reais na corretora, para você poder ter margem aqui de stop, tá ok? Então aqui, no caso, eu estou em uma operação perdedora, eu vou zerar só para vocês terem uma ideia, e vou mostrar o relatório novamente para vocês. Então agora aqui, eu já tenho 6 operações. Nas 6 operações, uma das operações, que foi essa agora, eu fiquei negativo, né? Em 20 reais, então já começa a mudar a contabilidade aqui. Então aqui, ó, melhor negociação foi 200 shares que eu fiz, pior negociação. Foi essa, né? Que foi a única que eu tive prejuízo, de 20 reais. Lucro bruto, 340, prejuízo bruto, 20 reais. Então aqui, fiquei com o meu total de 320 reais, tá bom? Vamos entender agora uma questão, no caso de ações. Vamos colocar aqui, as ações da Itaúsa, eu gosto muito dela, para que a gente venha entender. Vou botar também no gráfico diário, para a gente ter uma noção maior, só, tá? Então a Itaúsa, nesse momento, Itaúsa é a holding, a controladora do Itaú, ela está custando, né? 10,65. Como é que funciona as operações em day trade, na questão de ações? Deixa eu habilitar o charting trade aqui, para que a gente possa visualizar. Exibir a boleta. Se eu tenho aqui, por exemplo, mil reais agora, mil e cem reais, eu poderia operar um lote de cem da Itaúsa, nas operações normais. Como é a operação? Em day trade, as corretoras normalmente, elas oferecem alavancagem de até 25 vezes o valor que você tem. É isso mesmo. Se você tem mil reais, você consegue então, operar 25 mil reais. Para que vocês venham entender, então vamos supor que eu tenho os mil reais aqui, os mil e sessenta e cinco, para poder operar um lote de cem, eu posso operar na corretora até dois mil e quinhentos papéis. Com uma alavancagem de 25 vezes. Se eu fizer essa compra, ok? Cada variação aqui de centavos, você vai ter o seu resultado financeiro. eu vou mostrar isso para vocês também, depois na planilha, para que vocês venham entender. Deixa eu diminuir esse tempo gráfico, para que a gente possa enxergar melhor. Então, eu comprei aqui a 10,65, um lote de 2.500 papéis, supostamente na alavancagem. O papel agora, nesse minuto, está 10,64, com a variação de um centavo. Eu estou perdendo 25 reais. Está bom? Então, para que vocês venham entender como funciona a alavancagem e vamos entender melhor. Vou deixar essa operação rolando e vou mostrar aqui na planilha para vocês entenderem um pouco. Então, está aqui, tem uma calculadora de day trade para a gente entender como funciona. Então, se nós compramos a Itaúsa, vamos supor que eu quero fazer um trade, vou usar a própria Itaúsa. No momento, ela está a 10,65 e eu comprei uma quantidade de 100 papéis, mas usando a alavancagem de 25 vezes, ou seja, vão ser 25 vezes o lote de 100, usando como garantia o dinheiro na corretora. E eu vendi de 10,65 a 10,70. Ou seja, eu ganhei 5 centavos nessa operação com alavancagem. Então, eu operei o total de capital de 26.625, com apenas 1.065, que é o dinheiro que eu tinha na corretora. Tive um lucro por ação de 5 centavos. Um lucro bruto de 125 reais. No caso de day trade, você fizer operações de compra e venda no mesmo dia, o imposto de renda é 20% sobre o lucro. Então, daria aqui 25 reais de imposto de renda. Então, teria um lucro líquido de 100 reais. O que corresponderia, nessa operação, 9,39% sobre o meu capital investido. Para vocês entenderem como isso funciona no day trade também, na questão de ações. Eu estou falando de lucro, mas isso aqui também pode ser prejuízo. Tá bom, pessoal? Então, vamos entender. Vamos supor que eu comprei a ação da Itaúsa a 10,65 e vendi a 10,57. Vamos botar aqui. Então, teria tido um prejuízo de 200 reais. Entendeu? Então, vocês têm que ficar cientes que operações em day trade são operações alavancadas e que pode, assim, rentabilizar o seu capital como pode também causar um prejuízo grande. Então, se você quer fazer esses tipos de operações, principalmente em day trade, que usa alavancagem, é recomendado vocês estudar bastante. Porque qualquer variação do papel naquele momento, de variações em questões de minutos ou determinado, dependendo do tempo, em questões de segundos, você pode ter um lucro absurdo como você pode também ter uma perda absurda do seu patrimônio. Ok? Então, para que vocês venham a entender, operações alavancadas em day trade têm altíssimo risco é recomendado você se estudar, se preparar bastante, porque, se para você ter uma noção, 10,65, como eu mostrei a questão de 5 centavos, está aqui, 10,70. Só essa simples variaçãozinha aqui, que a ação der, você pode ter um lucro muito grande, como foi mostrado aqui na planilha. Deixa eu até colocar aqui novamente, 10,70. ter um lucro aqui de 100 reais, ou ter uma perda também de 125 reais. Tá bom? Então, vamos entender e ver como funciona. Aqui, deixa eu zerar essa operação. Serei, fiquei supostamente aqui com 25 reais negativo. Tá bom? Isso aqui, esses 25 reais, para um lote de 10,65, 100 vezes 10,65, seria 10,65. Então, 25 sobre 10,65, vezes 100, eu tive um prejuízo de 2,34% em cerca de alguns minutos, falando aqui com vocês. imagina se o papel ou o ativo andar mais do que isso. Normalmente, o dólar ele anda muito mais. Então, o dólar ele é muito mais alavancado, né? E ele costuma ter uma volatilidade muito grande. Se você buscar no dia de hoje, ele abriu aqui, já bateu nossa máxima aqui em cima, isso aqui corresponde a 31 pontos de dólar. Isso com um contrato seria 310 reais, tá? Você teria ganho ou você poderia ter perdido, né? Com um espaço aqui de tempo de alguns minutos. Aqui, vamos botar aqui 26 períodos. Se estamos aqui no gráfico de 5 minutos, você bota aí umas 3, 4 horas aí de operação, você poderia ter perdido 310 reais. Isso com um contrato. se fosse com mais contratos, se você, por exemplo, operar, que normalmente as pessoas querem rentabilizar muito as suas operações, vamos botar aqui 20 contratos de dólar, só para vocês entenderem a variação patrimonial, qualquer variaçãozinha, qualquer pontozinho, meio ponto que acontece, você está com prejuízo de 100 reais, 200 reais. E assim, se ele der uma alavancada muito brusca, você pode zerar o teu capital. Então, se você está pretendendo começar nesse mundo, principalmente em operações alavancadas e day trade, começa com um contrato só, vai devagar, estuda, para você, que você não venha se machucar. Outro detalhe muito importante é você não colocar um dinheiro que possa te fazer falta, tá bom? Porque assim como você pode ter um lucro, você pode também ter um prejuízo e perder todo o seu capital. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, falando sobre day trade e swing trade. No swing, nós mostramos aqui que um mês e meio que tivemos uma rentabilidade de 12,95% e no day trade mostrando para vocês que as operações podem ser bastante lucrativas, porém, tem um alto risco e precisa de bastante estudo e dedicação. Tá bom? Então, até a próxima. que Deus abençoe a todos.